Half é metade, aqui é full. Full é completo. Half, metade do duplex. O que é metade do duplex? Porque ele tem metade das características do outro. Aí você fala, como assim? Ué, ele pode ser também, ó, duas direções. Ele também pode ser bidirecional. Só que ele só é a metade bidirecional. Aí você fala, como assim? Porque ele não é simultâneo. Ele é um bidirecional alternado. É o que vocês vão usar na polícia. Aquele rádio de polícia da viatura, ele é isso aqui, ó. Você aperta, e aí, meu irmão, estou saindo agora aqui da lanchonete, do cachorro quente. Está escuta. Estou na escuta aqui. Estou acabando de sair do Senado aqui com o senador. Estou indo aí para o cachorro quente também com ele. Ou seja, bidirecional alternado não dá para ser ao mesmo tempo. Aí eu te pergunto, por que que não pode ter colisão aqui? Aqui pode ter colisão. Aqui não pode ter colisão. Por que que aqui não tem colisão? Calma aí. Presta, deixa eu repetir o que eu falei, tá? Porque eu percebi o que eu falei. Esse aqui poderia ter colisão, não poderia? Mas não tem. Beleza. E esse aqui poderia ter colisão e também não tem. Mas por que que não tem colisão aqui? Porque existe uma arbitragem. Existe uma arbitragem que diz, se você está falando, o outro não está falando. Se você está falando, o outro não está falando. É alternado. Tem uma arbitragem. Aí você fala, por que que você está falando isso? Por causa disso aqui, ó. Nós temos hub e nós temos switch. Beleza? Hub, half duplex. Switch, full duplex. Qual que não vai ter colisão, hein? Qual que não vai ter colisão? Switch. E o hub, vai ter colisão? Poderia ter colisão. Mas tem uma arbitragem. Nesse caso, existe um protocolo que vai trabalhar aqui para não ter a colisão. Esse protocolo que controla colisões, ele é chamado de CSMA-CD. Esse CSMA-CD aqui, ele é um protocolo para não ter colisão. Ele detecta e evita colisões. Aí você fala, beleza, eu já estudei isso aí mesmo. O CSMA-CD, ele é usado, por exemplo, aqui, ó. Para controlar quem pode enviar e quem não pode. É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Isso aqui é um controle, ó. Esse é um controle do CSMA que faz, ó. Você pode, você não pode. Enquanto esse aqui pode, esse aqui não pode. Arbitragem. Aí, o que que eu vai, o que que pode cair no domingo? Hub. Quando o hub é usado na rede, é exigido esse protocolo. Quando o switch é usado na rede, dispensa esse protocolo. Entenderam a lógica? Sim ou não? Se falar assim, ó. Tem uma rede de computadores com hub. Tem que ter esse protocolo. Se tem uma rede com switch, dispensa esse protocolo. Entendeu a lógica? Sim ou não? E além disso, olha pra cá. Rede. Rede sem fio. Rede sem fio, ó. Esse trem fica, ó. É o access point, né? Ponto de acesso. Aqui, quem faz o controle da parada é esse aqui, ó. Olha pra cá. Esse aqui é pra rede com cabo. Esse, o Azinho no final é pra rede sem fio. Sem fio. Esse A vai te lembrar de quê? Esse A vai te lembrar de access point. Pronto. Esse A vai te lembrar de access point. Esse D aqui é pra rede com cabo. Esse CSMA-CA é pra rede sem fio. Na rede sem fio não se dispensa. Tá? Aqui não se dispensa. Aqui tem que ter. Lá se dispensa quando usa o quê? Switch. Beleza. É bem avançada essa informação, mas vamos lá. Vamos prosseguir. Veja. Questão de número 12, papiloscopista 2018. Quem vai fazer papiloscopista aí? Vai fazer? Beleza. Foi quantos inscritos? 17 mil? Tá bom. Vamos lá. Uns 2 mil vão faltar. Vamos lá. 12. Vamos pra questão 12. Em redes de comunicação de dados, existem três modos de transmissão. O simplex, em que os dados circulam apenas em um sentido. Tudo bem até aí? Tá correto. E o half duplex, em que os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo. Tá errado. E o full que conhece como ligação de alternância. Tá ao contrário. O half é no final e o full é lá no primeiro. Entenderam essa questão? Sim ou não, gente? Sim. Switch usa... Half ou full na hora da prova? Switch. É full ou half? Full. Completo. Por isso, não usa o protocolo aqui de arbitragem. Olha a 13. Olha que sacanagem essa aí, ó. Ah não, essa aí tá tranquila. Não é sacanagem não. Olha lá. O CSMA CA funciona de forma a evitar colisões em sistemas de rede sem fio. O A é de quê? Access Point. Tá correto. Só que, naturalmente, o que o CSP faz? Já fica ligado no domingo. O que o CSP vai fazer no domingo? Trocar a letra. O A, ele vai botar naquela rede com cabo. E o D, ele vai botar na rede sem fio. Então, se ele trocar, fica ligado na hora da prova, tá? O A de Access Point. Questão 14. Aí, ó. Essa aí, ó. As redes sem fio que operam no padrão I3E802.11 funcionam segundo o padrão CSMA CD. Você vai botar aí no lugar do D, o A. Aí você fala, uai, por quê, professor? Ué, porque ele falou rede sem fio lá, ó. Olha no início, rede sem fio. Só isso que falaria na prova que é uma rede sem fio? Não. Esse nome aí, ó, gente, ó. I3S802.11. Isso aqui é o nome técnico, o nome científico do Wi-Fi. Tanto que você pega esse 11 aqui, te lembra as anteninhas. Ó a anteninha do Access Point aí. Diferente desse outro aqui que se cai no domingo, não é rede sem fio, ó. Porque não tem as anteninhas, ó. Esse E aqui, que não é um E, é um 3, mas vai virar um E, ó. Virou um E, é de Ethernet. Ethernet é uma rede com cabo. Rede com cabo, rede sem cabo, ó. Sem fio. Tá? Então toma cuidado. Então na Ethernet, quem é que faz o controle da... No Ethernet, quem é que faz o controle pra não ter colisão? CD. E na Wi-Fi, quem faz o controle? CA. É a mesma sigla, só o final que é diferente. Ó lá. Então matamos essa aí. E aí eu te pergunto, vamos lá. Estamos no nível hard. Esses protocolos aí de controle, CSMA-CD e CSMA-CA, no modelo OSI eles estão em qual camada? Pra você botar na tua tabelinha aí de cima. Tá na camada que tá o hub... o hub não, né? Olha que coisa. Olha que coisa que vocês devem ter pensado. Ah, se é o controle, no switch dispensa, deve estar na camada física. Não tá. Os dois estão na camada de enlace. Tá? Os dois estão na camada de enlace. Isso pra não te dar dúvida na hora da prova. Porque sabe o que que acontece? Você vem aqui e estuda comigo. Né? Faz uma revisão final aqui. E às vezes faz é te embananar na hora da prova. Porque tu fala, caramba, o professor falou que o switch tá na camada de enlace. O hub tá na... Ó, tu fazendo a prova. Hub na camada física. Aí chega lá, o professor falou que o switch usa o CSMA... Não usa o CSMA-CD, dispensa. Aí fala que o CSMA tá na camada de enlace. Aí tu fala, falso. Então, eu vou tirando já essas dúvidas pra não ter esse problema. Vamos lá. 15. Olha o que que a 15 falou aqui. A 15 fala sobre a topologia MESH. Bota na frente aí. MESH é a mesma coisa de malha. Porque ele pode mudar na hora da prova o nome. MESH pra o quê? Malha. Coloca aí malha. Malha. A topologia malha, ela tem esse desenho aqui, ó. Esse computador, esse computador, esse computador, esse computador. Se falar na prova que a topologia malha, ela é formada por várias, várias comunicações ponto a ponto. O que vocês marcariam na prova? Certo ou errado? Ponto a ponto é isso aqui, gente, ó. Esse tá ligado a esse, ponto a ponto. Os dois tão ligados ponto a ponto. Esse cabo é só pros dois. Esse cabo aqui, ó. É só pra esses dois aqui. Esse cabo aqui é só pra esses dois. Ninguém usa esse cabo, a não ser esses dois aqui. E esse cabo é só pra esses dois. Beleza? Então aqui eu tenho uma conexão ponto a ponto, aqui outra conexão ponto a ponto, outra conexão ponto a ponto e assim por diante. O problema é que a malha tem uma conexão ponto a ponto aqui também e tem uma conexão ponto a ponto aqui também. Pra que esse tanto de conexão ponto a ponto? Porque se quebrar esse cabo aqui, o cara consegue se comunicar de outra forma. Tá entendendo a lógica, sim ou não? Esse cabrinho aqui, ó, de cima, ele consegue se comunicar com o de baixo aqui de várias formas. Por aqui, por aqui, por aqui. Tá vendo que existem várias o quê na topologia mesh? Várias rotas. Na prova, essas várias rotas trazem um probleminha. Custo alto. Que é muito cabo. Na tua casa, tu não vai usar essa topologia aqui. A pessoa, tu tem 20 computadores em casa, sai um cabo de cada computador e vai virar uma teia de aranha dentro de casa. Tem lógica, você não usa isso aqui em casa. Você usa na sua casa a topologia estrela. Que é aquela que todos os computadores estão ligados ao switch no meio. Que é aquela que eu fiz o desenho anteriormente. Topologia malha, ela tem um custo alto. Por causa que tem muito cabo. Só que essas várias rotas trazem um benefício muito grande pra essa rede. Que é a tolerância à falha. Tolerante à falha. Por que, professor, tolerante à falha? Porque se quebrar um cabo, a rede continua. Né? Continua. E isso aqui não é usado em rede pequena. É usado em rede grande. Isso aqui é um modelo usado em rede one. A internet sai nesse modelo. A internet, ela é várias... São várias rotas. Aí eu te pergunto uma coisa. Pra eu chegar lá no plano piloto, qual é a rota? Qual rota que vocês pegam pra ir pro plano piloto? Vai pela IPTG? Eu vou pela estrutural. Você vai pela IPTG e tem gente que vai lá pelo núcleo bandeirante. São três rotas diferentes só aqui que eu falei. Qual é a mais rápida? Aí você vai falar. Claro que é estrutural, professor. Então deixa rolar uma manifestação igual aquela que rolou há um tempo lá. Não tem como. E se tiver um buraco no meio da pista? Um monte. Então não depende da distância a melhor rota. Depende das condições daquele momento. Não é isso? E quem vai falar pra vocês as condições daquele momento? Aí tu eu escuto na Jovem Pan, professor. Não. Você pega o Waze, digita no Waze, plano piloto. Ele vai falar, ó, a melhor rota nesse momento é essa aqui. Porque ele vai fazer um cálculo, vai ver o tráfego de carro, não é isso? Então o Waze vai te falar isso. E aqui, quem vai te falar isso? Quem vai te falar aqui é o roteador. Sempre que tiver rede em topologia... Quem vai ter... Sempre que tiver rede em topologia malha, vai ter o papel do roteador. O roteador é que define a melhor rota. Tudo bem? Por isso que o nome dele é o quê? Roteador. Vamos lá. Pega a questão. Veja, matamos a questão... Chegamos na questão 25. 25 não, 15. Uma das vantagens de rede de computadores com tipologia mesh é a varredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. Correto. Toda topologia mesh vai ter... Vai ter exatamente o papel do roteador. Vamos para a 16. A 16 é fácil. Lê ela aí para você ver. Enquanto eu apago aqui. Vamos lá. A topologia matou aí qual que é a mais importante. Vamos lá. Lê essa aí. Olha aí, gente. Olha para cá. Eu quero que você saiba o que é phishing. Eu acho que todo mundo sabe aqui. phishing é o quê, gente? Um golpe. Esse golpe tem qual objetivo? Tudo tem um objetivo, né? O objetivo desse golpe é pescar. Por isso que o nome dele é phishing. Pescar o quê? Informações, dados que não são do cara, né? O cara quer pegar esses dados para praticar algum ato ilícito. Então pescar informações confidenciais. É o objetivo. O cara joga isca. Você cai na isca e ele, ó, pesca a informação. Aí olha para cá. Quem são as iscas? Ele pode jogar para você. Para jogar... Para você cair na isca, ele primeiro joga isca, né? Aí vai ser um SMS. Pode ser... Ó, SMS pode ser o quê mais? Um e-mail falando que você tem que atualizar seus dados no Banco do Brasil. Pode ser um site falso. Pode ser também por telefone ou não, gente? Pode. Não, você vai ver aqui. Vamos lá. Telefone. Pode ser o quê mais? Pode ser pelo WhatsApp? O cara pode pescar sua informação pelo WhatsApp? Pode. WhatsApp. Pronto. Pode ser um monte de isca. O que você imaginar que o cara te mandar com esse objetivo de pescar informações é phishing. Phishing pode ser para qualquer coisa, mas o objetivo final é pescar informações. É te enganar para você passar informações. Seja senha, seja dados pessoais, seja... Isso. Aí olha para cá. A isca, para o cara morder a isca, tem que falar alguma coisa para ele morder a isca, né? Tem que usar alguma técnica para o cara morder a isca. Não é só jogar a isca. Quem pesca aí? Quem pesca? Ou só fala que pesca, mas não pesca? Eu não pesco. Não sei nem como é que funciona isso aqui, mas eu estou aqui usando como exemplo. O cara jogou a isca, ele vai ter que bater no peixe para o peixe morder a isca. Não é assim que funciona? Estou brincando. Mas olha para cá. A técnica que é usada aqui para morder a isca, engenharia social. Engenharia social, gente, é uma técnica que o cara vai usar para você morder a isca. Porque, vamos lá, eu te mandei um e-mail falando assim, atualize seus dados do Banco do Brasil. Eu estou tentando o quê? Te convencer de morder essa isca. Eu estou usando o processo de engenharia social. Estou usando um processo de lábia. Um processo de persuasão para você morder a isca. A engenharia social é isso, lábia. Por isso que eu falei, o cara usa um telefone, qual o objetivo de ele falar no telefone? Olha, eu sou tal fulano, eu preciso dos seus dados, eu sou do banco, o cara está usando uma engenharia social. Uma técnica para você cair na isca dele, o telefone, para ele pescar as informações. Está tudo interligado. Não é dizer, ah, isso aí é engenharia social, não. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Olha para cá. Se você não cair na isca, através da engenharia social, você pode cair com outra técnica. O cara vai fazer isso aqui, ó. Você está aqui. O servidor do Banco do Brasil está aqui, ó. BB.com.br Beleza? Você digita no seu navegador o IP do Banco do Brasil ou o domínio? Você digita assim, ó. BB.com.br Quando você digitar isso aqui, você está entrando em contato com quem? DNS, lembra? Você está entrando em contato com o DNS. E o DNS faz assim, ó. Te leva para cá. Não é isso? Existe uma técnica que o golpista vai fazer o seguinte. Ele vai entrar no DNS da empresa, vai alterar o IP do DNS e vai fazer o DNS apontar para outro lugar. Essa técnica aqui, que altera o DNS apontando você para um outro lugar, é chamada de Farming na hora da prova. Quando falar técnica de alteração do DNS na prova, Farming. Sim, ó. Farming. Farming na hora da prova é o quê? Alteração do DNS de forma não autorizada para que você não caia no site verdadeiro. Caia no site o quê? Falso. É aquele negócio. Se você não cair na lábia, pode ser que você caia de outra maneira, na isca, para que ele pesca as informações. Entenderam a lógica, sim ou não? Agora, presta atenção. Quem tem conta no Banco do Brasil aqui? Levanta a mão mesmo. Tem pix aí para me passar? Vocês têm conta no Banco do Brasil. Vamos dizer que eu, golpista, Léo, pego um e-mail, sento lá e quero praticar um phishing. E aí eu envio um phishing para todo mundo, para todo mundo, não só vocês, para todo mundo, que eu tiver os e-mails lá, uns 800 mil e-mails. Mas só que o e-mail é falando assim, atualize seus dados no Banco do Brasil. Quando eu mando assim e você tem conta no Banco do Brasil, você pode cair. Mas quem não tem conta no Banco do Brasil vai falar o quê? É golpe. Então, esse golpe de phishing, ele não pega todo mundo, né? Ele pega quem é despercebido, não é isso? Agora, imagine uma situação seguinte. Eu vou no Banco do Brasil e assumo um cargo do Banco do Brasil. E aí eu pego o e-mail de todo mundo que tem conta do Banco do Brasil e envio o e-mail falando da atualização. Eu não enviei para todo mundo, eu enviei certeiro só para quem é o quê? Banco do Brasil. Ou então, lá na Polícia Federal, eu entro lá e aí pego os dados da Polícia Federal e envio uns dados, como se fosse o delegado da Polícia Federal te convidando para ir para alguma operação. Mas era falso esse e-mail. Eu atingi especificamente o pessoal da Polícia Federal, não mandei para todo mundo. Nesse caso, desse phishing especificamente para um grupo, a gente vai chamar de spear phishing. O que pode cair disso aqui na prova? Isso aqui é algo mais o quê? Direto. Mais específico. É uma novidade que pode estar na nossa prova. Isso aqui é algo direto, específico. Isso aqui vai ter mais eficiência ou não? Vai, porque é direto. O cara vai pensar, porra, é o delegado mesmo. Porque é direto para o cara. Não estou mandando para todo mundo. Então, spear phishing é um phishing mais o quê? Direcionado. É um phishing mais específico se cair na prova. Beleza, mas vamos fazer a questão aqui que está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Estamos indo em uma velocidade boa. Vamos lá. Pega a questão de número 16. 16. Os ataques de phishing caracterizam-se pelo envio de mensagens eletrônicas, e-mails, que despertam a atenção de usuários por meio da sugestão de vantagens ou ameaças de prejuízos e também por induzir os usuários a fornecerem dados pessoais e financeiros. Questão correta. Nesse caso, você está vendo que ele misturou tudo? Phishing é um gênero. O cara tentou te induzir a partir de uma engenharia social para pescar suas informações, que é o objetivo principal. Nunca separem esses conceitos, gente. Eles estão associados. Porque se você separar muito, quando o cara falar, ó, phishing pode acontecer por telefone, uma pessoa que liga para outra, aí você vai falar, não, isso é engenharia social. Não, tudo está interligado. Tem que tomar cuidado para não errar na hora da prova. Vamos lá. 17. Os ataques de negação de serviços são feitos por meio do abuso da ingenuidade ou confiança do usuário. Vamos lá. Ataque de negação de serviço, gente, não tem nada a ver com ingenuidade. Isso aí, para ficar correto, você pode riscar ataques de negação de serviço. Se você riscar ataques de negação de serviço, nessa questão, tanto poderia estar escrito engenharia social, quando também poderia estar escrito o quê? Phishing. Porque o phishing engana a pessoa, é a ingenuidade da pessoa, explora a confiança da pessoa no banco, por exemplo. E a engenharia social é a técnica. Então, tanto poderia estar essa, como essa que ia dar certo na hora da prova. Agora, o que é um ataque de negação de serviços? Vamos para cá. O que é um ataque de negação de serviço? Ataque de negação de serviço é o que aconteceu hoje. O site do STF, eu acho que era o site, o servidor do STF, parou de funcionar. As pessoas estavam tentando pegar informação e não conseguiam. Isso aconteceu o quê? Uma negação de serviços. Não sei se foi um ataque. Foi uma negação de serviços. Negação de serviço não quer dizer que foi um ataque. O nome negação de serviços é o sistema que não está conseguindo responder. No dia que for sair o resultado da prova da Polícia Federal, é bem capaz de acontecer isso. Você vai entrar no site para ver o resultado da prova e o servidor cai. Porque são muitas o quê? Muitas pessoas tentando acessar ao mesmo tempo, geram a sobrecarga e ele reinicia o servidor. E até que ligue e demora de novo. Coisa simples. Então, negação de serviço é a não resposta do servidor para os seus clientes. E esse ataque que ele coloca aí na questão, ataque de negação de serviço, é o ato deliberado. É quando o cara quer realmente fazer com que o servidor desligue ou reinicie ou gera uma sobrecarga que não consegue responder aos usuários que estão conectados ao servidor. Então, negação de serviço é atacar o servidor para que ele não responda. Por isso que o nome é DOS na hora da prova. DOS é Denial of Service. Ou seja, negação de serviço. Ataque de negação de serviço. Agora, na prova, ele pode colocar assim, D, DOS. Não muda muita coisa. Isso aqui é só o seguinte. É um DOS praticado não só por uma pessoa, mas praticado de forma distribuída e arquitetada. distribuída quer dizer muitos ataques ao mesmo tempo. Esse desenho aqui seria um DOS ou um DDoS? Esse desenho que tem aqui. DOS, porque é só eu que estou derrubando o servidor lá. Agora, quando o ataque é distribuído, quando eu faço isso aqui, eu uso esse computador para acessar vários computadores para mandar eles atacarem o servidor. Aí é distribuído. Porque eu estou controlando um computador que está controlando vários e estou usando eles para atacar o servidor. Isso aí é distribuído. Na prova, não faz muita diferença. Caiu D, D e o... Só se caísse uma coisa muito bizarra assim. Ataque DOS é um ataque de negação distribuído. Vai estar errado. Porque para ser distribuído, tem que ter um Dzinho aqui na frente. Entenderam a lógica? Sim ou não? Olha para cá. Existe um programa malicioso chamado de bot. Eu vou interligando aqui os assuntos. Existe um computador chamado de quê? Bot. Esse bot, computador não, né? Um programa computador. Esse programa, ele vem da expressão robot. Robô. O que que esse programa faz? Ele faz duas coisas. Esse programa se multiplica. Ele é um programa que se multiplica. Ele se propaga. E ele se propaga de forma contínua e automática. Ele é um programa autônomo. Ele faz isso automaticamente. E não depende de ninguém. Multiplica e pode garantir acesso remoto. Essa é a função desse programa. Multiplica. Professor, não é o ORM que se multiplica? Ele parece com o ORM, mas não é o ORM. O ORM também se multiplica. Só que esse programa, além de se multiplicar, ele permite o acesso e o controle o quê? Remoto. Olha como é que ele é. Aí você vai definir junto comigo aqui. Esse cara invadiu esse computador através de um bot. Ele mandou. Não precisa nem invadir. Ele mandou o bot. Aí o bot deu acesso para ele, controle remoto. Aí sim ele invadiu. E aí o bot vai se multiplicando. Ele vai se propagando de forma anônoma. Anormal. E de forma contínua e também sem precisar, de forma autônoma, sem precisar ninguém executar. Ele vai se multiplicando pelas falhas. O que esse cara acabou de criar? Esse cara aqui, ele acabou de criar uma rede com vários bots. E ele vai usar esses bots para atacar o servidor. Ele aponta esses bots para o servidor e envia um monte de dado e esse servidor gera uma sobrecarga nele. Nesse caso aqui, estamos falando de um ataque distribuído. Concorda comigo? Sim ou não? Então na prova ele pode falar o bot pode ser usado em um ataque. Verdadeiro. Ele pode citar também o nome dessa rede formada por bot que a gente chama de botnet. Botnet é uma rede de vários bots. Então se ele falar na prova, tanto faz ele falar o bot é usado para um ataque de negação de serviços, vai estar certo também, mas ele também pode falar que é um ataque DDOS, um ataque de negação distribuído. não cai na onda de achar que se ele falar assim, uma botnet pode ser usada em um ataque DOS. Se ele falar isso, vai estar certo do mesmo jeito. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele não precisa falar DDOS, ele pode falar DOS. É porque o DDOS é uma uma das formas do DOS. Então ele não precisa falar que isso aqui é DDOS, ele pode falar que é DOS. Tá? Beleza? É só para vocês não ficarem cri-cri na hora da prova com isso aqui. Beleza. Vamos ver o que eu separei aqui mais. Vamos lá. Então vamos ver. A17 morreu, né? Morreu? Morreu. Ficou falso. A18 ficou colada aí, não ficou? Beleza. A18 fala de ransomware. Não é isso? O que é um ransomware? O ransomware, todo mundo sabe o que é. Todo mundo estudou isso aí. Hansware, ele é um programa malicioso, ele é um malware. E o que que esse ransomware faz? Ele criptografa arquivos. Ao criptografar arquivos, as pessoas não conseguem abrir o arquivo, porque ele tá codificado, tá com senha. E aí a pessoa fica desesperada. Pô, eu preciso desse arquivo, ele tá criptografado. Quando a pessoa tenta colocar uma senha qualquer, o programa dá um aviso pra ele, falando, ó, seu arquivo está sequestrado. É um sequestro. Você tem que depositar, não fala depositar mais, né? Fala assim, ó, moeda eletrônica na conta tal. Seria a moeda digital. Agora é Pix, tá? Tô brincando. Mas, moeda digital por quê? Porque é menos, vamos dizer assim, é mais difícil de ser rastreada. Ela é uma moeda mais difícil de ser rastreada. Então, o que que é o ransomware? O criptografo é o arquivo, cobre o resgate. Beleza, isso aí todo mundo já sabe. Só que na prova vai ter uma variação. Ó, ransomware, não sei se ele colocou com M aí, colocou com M? Com M mesmo. Ó, ransomware, ele pode ser de duas formas aqui na prova. Ele tem uma variação. se o ransomware criptografa arquivos e te pede um resgate para você receber a senha do arquivo, a gente chama ele de cripto. O cripto, ele é o ransomware que infecta arquivos. Não é que ele infecta, né? Ele criptografa o arquivo, porque quem infecta é vírus. Ó, o ransomware do tipo Locker, se cair essa variação na prova, ainda não caiu, por isso que eu estou apostando que pode cair. Esse aqui, ele não criptografa um arquivo. Ele criptografa o dispositivo inteiro para pegar todas as informações desse dispositivo. Ele é pior, esse aqui. Porque esse aqui é uma criptografia não no arquivo, e sim no dispositivo. Aí você fala, como assim, professor? No dispositivo. Vamos lá. Você tem senha no celular? Para que você tem senha no celular? Não responde. Eu não tenho. Melhor, né? Mas vamos lá. Eu não tenho senha no celular. Aí de manhã, vamos lá, eu acordo. Aí eu tento aqui destravar a tela, está pedindo senha. Aí eu falo, uai, mas não botei senha. o que pode ser? Um enxer. Aparecer na tela aqui, ó, Léo Matos, botei senha no seu dispositivo, deposita lá, 50 reais. Aí eu falo, 50 não, 25, vamos? Aí, pago o resgate, e ele me dá senha do dispositivo. Está vendo que é diferente? Esse é no arquivo, esse é no dispositivo. Tá bom? Então toma cuidado com a historinha. Situação hipotética. Aí vai lá e conta a história e depois ele explica o que é. Beleza. Então vamos aqui. Formatos comuns de arquivos, como, por exemplo, docx ou xlsx, são utilizados como vetor de infecção por um hensor. O que ele quer dizer? Esses arquivos aí podem ser infectados por um hensor. Pode ou não pode? Pode. Arquivo PDF, qualquer arquivo pode ser infectado, até dispositivo pode. Agora o erro está no final, quer ver? Apesar que não, não está errado não, está certo. Olha lá, vetor de infecção por um hensor, um tipo de software que encripta os dados do usuário e solicita resgate. Correto. Eu achei que estava errado, mas está certo. Agora olha para cá. Vamos dizer que isso aconteceu na Polícia Federal. Aconteceu lá de criptografar algum sistema lá da Polícia Federal. É uma situação hipotética na hora da prova. Beleza? O que a Polícia Federal vai fazer? Ela vai investigar, beleza? Vai investigar quem realmente foi, que fez isso, né? Mas até chegar a essa conclusão, e aí? Vai ficar sem sistema? O que a Polícia Federal tem que fazer? Tem que pagar. Vai ter que ir lá e pagar o resgate. Claro que isso não vai acontecer na Polícia Federal, porque a Polícia Federal é um órgão que vai ter um monte de perito de TI lá, que vai tentar, de alguma forma, quebrar esse segredo. E é difícil. E a Polícia Federal também não vai dar esse vacilo, né? Por que ela não vai dar esse vacilo? Porque ela vai estar fazendo backup dos arquivos. Quando ela faz backup dos arquivos, é uma cópia. Aquele arquivo foi criptografado, o que ela faz? Joga fora esse arquivo e recupera o backup. Gente, para remediar é difícil. Você tem que se prevenir, proteger. Porque depois que entrou já era. É difícil. Nem perito vai conseguir. É difícil. Difícil fazer isso. Tá? Então, lembre-se dessa historinha. Tem que fazer um backup, porque depois vai ficar difícil. Hoje tem muitos sites na internet que já tem códigos secretos que já estão lá desvendados, porque se você for vítima e entrar lá, pode ser que tenha a chave secreta lá. As pessoas vão descobrindo e vão colocando nesse site. Só que não é simples como a gente acha. Outra coisa. Chegou na prova, tem um arquivo assim, ó. Chegou na prova, tá lá. Planilha do Excel. Como é a planilha do Excel? Despesas de um tal funcionário do Senado. E aí, isso aqui seria uma planilha lá. Teria essa extensão, não seria? Aí chega na prova. Esse arquivo tá assim, ó. Quando tiver na prova duas extensões assim, e ele associar a ransomware, marca verdadeiro. Sempre que tem um ransomware no arquivo, ele vai colocar uma extensão aqui no final, porque é essa extensão aqui que tá criptografando o arquivo. Tá fazendo o arquivo não ser mais válido. Vocês já fizeram isso? Tiraram a extensão de um arquivo e ele não funciona mais? Porque você tirou a extensão, você achou que podia tirar e tirou. Aí o arquivo não abre mais. Isso aqui, ó, tá sequestrando o arquivo. Esse aqui é um dos tipos de ransomware mais conhecidos, ó. Ponto boop. Exatamente, o CESP já usou uma questão com isso, ó. Ponto boop. É um ransomware, tá? Que criptografa o arquivo. Então tem duas extensões na hora da prova. Se tiver associando a ransomware, lembre dessa aula aqui pra você matar a questão. Beleza, vamos lá. Vamos ver mais questões aqui. Paramos na questão de número 18. Vamos pra 19. O que é um vírus polimófico? Sempre que falar vírus polimófico, gente, é um vírus que muda, né? Ele se muda. Muda de, vamos dizer assim, muda de corpo, vamos dizer assim, polimófico. Ele muda. Então quando você vai nas questões aqui, ó, o que é um vírus polimófico? Conecta arquivos executados e se replica quando o programa infectado é executado. Isso aí é função de qualquer vírus. Quando você dá dois cliques no vírus, executa o vírus, ele se propaga, ele se multiplica. Então isso aí não é só do vírus polimófico. A loja na memória principal como parte de um programa residente no sistema. Isso aí também, qualquer vírus faz isso. Quando você executa, ele vai pra memória principal do computador. Qualquer programa vai pra memória principal do computador quando é executado. Transforma a cada infecção, o que possibilita a detecção pela assinatura do vírus. Essa é a resposta. O que o vírus polimófico faz? A cada infecção, ele se transforma. Ele muda. A cada infecção, ele pode mudar. E aí o que ele falou aí no final é muito importante agora. Impossibilitando a detecção por a sua o quê? Presta atenção, gente. Nós estamos no momento de pandemia. Qual é o vírus? Corona. Já tem vacina por vírus? Bem, essa vacina identifica o corona. Não é isso? Coronavírus. Nem sei escrever assim, é? Não, é melhor falar Covid, né? Senão vai... Corona logo sexta. Vamos lá, Covid-19. A vacina identifica esse vírus e tenta, de alguma forma... Não vou falar, eu não sei como é que funciona. Tenta eliminar, vamos lá. Tenta eliminar ou proteger contra isso. É o que uma assinatura de vírus de computador faz. Assinatura do vírus X. Essa é a assinatura do vírus X. O antivírus tem várias assinaturas. Vírus Y, vírus Z. A assinatura é a identificadora daquele antivírus. O antivírus está aqui. Ele tem isso aqui no banco de dados dele. Vírus X chegou no computador, ele falou, opa, é vírus. Vírus Y chegou no computador, o que o antivírus vai falar? Vírus. Ele identifica pela assinatura. A assinatura é como se fosse a vacina. Quando o vírus é polimófico, ele muda. Ele era Y, virou Z. Não, Z ainda está lá. Virou. Ah, mudou. Polimófico. Aí o antivírus não consegue mais identificar ele. A cada infecção esse vírus vai mudando. Isso é um vírus polimófico. Que é o que está acontecendo com esse bicho aqui também. Ele está mudando de vez em quando. Vai chegar um momento que ele pode mudar e a vacina não servir mais. A gente não sabe, a gente não conhece esse trem ainda. Vai demorar muito tempo para conhecer. Funciona da mesma forma. Agora, presta atenção. Esse vírus, esse vírus não, esse antivírus que detecta por assinatura, ele já é um antivírus o quê? Ultrapassado já. O antivírus foi mudando de geração para geração. Depois dessa geração aqui, que foi uma das primeiras, veio já uma geração chamada de antivírus heurístico. E caiu na última prova da Polícia Federal. O que é um antivírus que detecta via heurística? Ele detecta pelo comportamento. O antivírus detecta pelo comportamento anormal. não só pela assinatura. Então, se esse vírus polimórfico, olha aqui, gente. Se esse vírus é polimórfico e ele muda, o antivírus de assinatura não detecta ele. Mas se for um antivírus heurístico, pode detectar pelo comportamento. Ele fala, pô, esse programa tem um comportamento muito parecido com o vírus. Deve ser vírus. Aí avisa pra você, ó. Eu bloqueei esse programa porque ele parece ser vírus. Aí você vai falar, não é vírus não. Beleza, então tá liberado. Se você falar, obrigado aí, cara. Eu achei que... Então, esse vírus aqui, ele detecta pelo comportamento anômalo. Pelo comportamento anormal. Esse aqui é um antivírus de terceira. Tem autor que vai falar que é terceira geração, segunda geração. Isso não importa pra gente. Você tem que só lembrar que existe um antivírus que detecta pelo comportamento. E ele é chamado, na hora da prova, de heurístico. O que vai poder acontecer na nossa prova é vir uma nova geração de antivírus chamada de New Generation Antivírus. Eu já tinha cantado a pedra pros alunos que as provas do CESP mudam. Elas não são só as questões do CESP. Sempre vem uma coisinha diferente. Prova da PRF veio lá, nova geração de firewall. Todo mundo se ferrou porque não tinha estudado isso. Os alunos que estudou comigo, eu tinha falado isso, né? Pros alunos da consultoria, nos meus materiais tinha, no simulado. Então, na nossa pode estar esse aqui, ó. Se veio a nova geração de firewall, pode vir a nova geração de antivírus. E aí, o que vai ser interessante aqui nessa nova geração de antivírus? Vamos lá. Essa nova geração de antivírus, ela faz uma coisa que o antivírus normal não faz. Essa nova geração usa inteligência artificial. Já é a primeira informação que você vai colocar. Esse antivírus, ele trabalha com inteligência artificial. E outra coisa, ele trabalha com restauração de serviços. Restauração de serviços. Aí você fala, como assim? Calma que eu vou chegar lá. E esse antivírus, ele também vai conseguir, de alguma forma, ser mais eficiente. Ele vai ser mais eficiente contra dois tipos de ameaça. Ele vai ser muito eficiente contra Hansel West. E ele vai ser muito eficiente contra um ataque chamado de 0Ds. Ataque 0Ds. Veja, se esse antivírus, ele é mais eficiente, quer dizer que ele inclui tudo aquilo. Ele consegue identificar por heurística, ele consegue identificar por assinatura e consegue identificar um pouco mais. Ele trabalha baseado em inteligência o quê? Artificial. Presta atenção, presta atenção. Inteligência artificial é algo que a gente já usa no mercado. Inclusive, vai cair na sua prova, inteligência de máquina, que é o aprendizado de máquina, a mineração de dados. E a gente usa essas ferramentas para predizer o futuro. Então, por exemplo, com a mineração de dados, eu consigo identificar padrões e, com esses padrões, identificar algo que vai acontecer daqui a anos. Não é isso? A pandemia já era prevista que ia acontecer isso ou não? Claro, ué. Só o mané que não sabia, ué. Todo mundo sabia. O computador falou. O computador usou o quê? Mineração de dados. Ele usou uma análise de predição, que a gente chama de regressão, regressão linear. Ela vai mostrando, ué. Programas de regressão linear, eles predizem o futuro. Então, se aqui usa inteligência artificial, esse programa pode identificar ataques que nem aconteceram ainda. Olha que interessante. Aí você fala, que ataques que não aconteceram ainda? Esse. O que é um ataque zero day? Ataque zero day é aquele ataque que acontece e que não era previsto. Vamos lá. A gente sabe que existe vírus. A gente sabe que existe worm. A gente sabe que existe cavalo de Troia. A gente consegue se proteger contra eles? Sim. A gente coloca um programa lá que protege contra eles. A gente sabe o que é ataque DOS? Sabe. Sabe o que pode acontecer? Sabe. A gente se previne? Sim. Ataque zero day ninguém se previne, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ataque zero day é aquele ataque que acontece e tu fala, caraca, não estava esperando isso. Corona. Corona foi um ataque zero days. Aí você fala, é, foi o chinês. Não, não vem com essa história ainda não. Mas vamos lá. Pode ter sido, não sei. Não vou entrar nesse mérito. Mas vamos lá. A gente previa que ia ter corona? Previa, gente? Não. Então foi zero day. A gente não teve nem tempo de se preparar. Já aconteceu. Zero days. Não teve nem um dia pra eu me preparar pra ele. Então, corona é isso. Aí, vamos lá. Mas já dava pra prever que ia ter uma infecção como essa que aconteceu? Sim. Aí, o programa teve essa previsão. Então, se o NGAV trabalha com inteligência artificial, ele consegue, de alguma forma, através de ferramentas, não precisa entrar nesses detalhes, até mesmo um ataque zero day. Não vou dizer que ele vai proteger todos, mas ele consegue prever algumas falhas, algumas coisas que acontecem que podem gerar um ataque desse aqui. Entenderam? E o Hansel? Por causa disso aqui, ó. Esse programa antivírus consegue restaurar o serviço. Se o Hansel infectar e não tiver o backup, esse bichinho já guardou um backup pra restaurar o sistema. Tranquilo? Entenderam, né? Então, a gente não sabe se essa questão vai cair. Eu estou predizendo inteligência, não de máquina, mas estou prevendo que pode ter alguma coisa. Mas vamos lá. Pega a questão. Então, é uma novidade pra vocês aí que pode cair. Oi? O que é que começa aí? 19? Reescreve a cada alteração, podendo mudar seu comportamento, e aumenta a dificuldade. É porque ele não se muda, ele se mantém no mesmo comportamento. Ele não muda o comportamento dele, tá? Ele só muda a aparência dele. Na verdade, não é a aparência, né? Ele muda o código dele. Só que ele não muda o comportamento dele, tá? Metamorfo, é metamórfico. Tem vários antivírus. Tem o metamórfico também. Esse metamórfico é o que ele falou ali. É exatamente esse que ele se reescreve, ele muda de código, tá? Mas vamos lá. O mais importante, eu botei essa questão aí mais nem pelo antivírus, eu botei mais pra explicar isso aqui pra vocês. Vamos lá, porque era uma questão mais facinha. Vamos pra 20. Um AdWare difere de um Spyware, pela intenção. O que é AdWare, gente? Vamos lá, o que é Spyware primeiro? Spyware, ele é um programa espião, ele monitora. Aí tem o Spyware Keylogger, já estudaram o Spyware Keylogger? O Keylogger, ele monitora o teclado da vítima. Tudo que você digita, ele envia pro espião. Esse é o Keylogger. O ScreenLogger é aquele que captura o clique do mouse. Você vai clicando com o mouse, ele vai copiando o lugar que você clica. Screen, tira uma foto. E o AdWare, ele é uma outra espécie de Spyware. Só que ele, ele é Spyware por causa de um detalhe só. Ele não é um Spyware como os outros. Ele não é captura tecla, essas coisas. Mas olha o que que é. AdWare, ele é um programa gratuito que exibe propagandas. Programa que exibe propagandas. O objetivo desse programa é fazer publicidade. Por isso que ele exibe propagandas. É aquele programa gratuito que tu instala e ele fica toda hora fazendo publicidade. Pra financiar a gratuidade dele. Só que essa publicidade, ela é monitorada. Ele monitora o usuário. Pra saber quem tá clicando na propaganda, de qual estado é, de qual país é. Quantas vezes clicou, o que comprou por causa da propaganda. E aí, a área de segurança considera ele um Spyware por causa disso. E aí, nessa questão, o que que ele quis dizer? Vamos ver. Um AdWare difere de um Spyware pela intenção. O primeiro, que é o AdWare, é projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para o T6. E o segundo, que é projetado especificamente para apresentar propagandas. O que que ele fez aí na questão? Inverteu. Certo. Aí, você vai falar, professor, beleza, então, se falar na prova do jeito que tá aí, é isso aí. Beleza, é isso aí. Agora, tem que tomar cuidado. Porque o Spy... Se a questão falar, o AdWare é uma espécie de Spyware que faz isso, faz isso, faz isso. É considerado também. Nessa questão, ele separou os conceitos, mas na prova ele pode misturar. Beleza? Então, lembre-se disso. Tem alguns que vão falar que o AdWare... Não, ele é um programa gratuito e quem instala, quem quiser. E esquece que ele monitora o usuário para saber se está funcionando ou não aquela publicidade. Vamos lá. Não, esse aqui é um programa. Por exemplo, você já... Existem vários aplicativos de celular que tu instala, que são gratuitos, mas toda hora aparece uma publicidade, um banezinho no aplicativo. Joguinho, já instalado o joguinho, fica apresentando propaganda. Então, é isso. Esse que você está falando aí, também é considerado um Spyware que captura publicidade. Não que captura publicidade, é traqueia o usuário. Que é esse aqui. Esse que você está falando é esse aqui. Ele é um rastreador de usuários. Aí você fala, como assim? Vamos dizer que eu entro no site da Gol. Aí no site da Gol tem um código de rastreamento. Certo? Foi a Gol que colocou esse código lá. Mas que naturalmente vem de uma outra empresa, vem do Google. Por exemplo, quando você entrar no site, por exemplo, da Gol, dentro do site da Gol, por trás, você não está vendo, mas tem um código de rastreamento do Google. E a Gol colocou lá, de propósito. E esse código te monitora. Mesmo que você não queira, ele te monitora. Quando você entra no site, ele traqueia o seu ID quando você entrou no site. Aí você mostra a intenção para o Google de que você entrou no site de compra de passagem exatamente para comprar passagem. Aí o que vai acontecer? Se você não comprar ou comprar também, não importa. Se você não comprar, a própria Gol vai ficar te mandando propagandas no Facebook e no Google para você comprar, para terminar a compra. E mesmo se você comprar ou não, vão aparecer outras propagandas relacionadas à linha aérea, à praia, porque o cara já... Pô, se vai viajar, deve estar querendo ir para o hotel. Vai aparecer um monte de propaganda relacionada. É isso aqui, ó. Trackware. Isso aqui é um código de rastreamento. Professor, ele faz esse rastreamento para o malware? Não. Isso aqui é para publicidade direta, é marketing. Mas não deixa de ser um rastreamento. Às vezes você não quer. Todo navegador tem opção para bloquear rastreamento. Se você quiser, tem lá. Proteção contra rastreamento. Se ativar, aí não mostra mais. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu fazer mais uma só para a gente ficar aqui no nível certo. Vamos lá. Matamos. Vamos para a questão 21. A 21 fala de defacement. Tem muito tempo que não cai uma questãozinha dessa. E é uma questão que quase ninguém deve ter estudado. Porque o cara fala... Nunca ouvi falar. Veja. Presta atenção no que eu vou falar. O navegador... O navegador de internet... O navegador de vocês, Google Chrome, Firefox... Ele tem uma função muito importante na hora que você visita uma página. Que é ler o código da página. Que é o código HTML. O navegador tem essa função de ler o código HTML, que é a página. Então, quando você visita uma página, quem lê a página, quem lê o HTML da página, é o navegador. Ele que consegue entender esses códigos HTML que estão aqui dentro da página. Tá, tá, tá. Beleza. Mas quem é que pega essa página e joga na tua tela? Qual é o protocolo daqueles que a gente aprendeu, que pega a página e carrega na tua tela? É o protocolo o quê? Qualquer falha. Olha pra cá. Qualquer falha nesse protocolo, qualquer falha nessa página e qualquer falha nesse navegador, pode ter um monte de ataque. E um dos ataques é esse aí, defacement. O cara entra no site da Polícia Federal e altera um monte de coisa. Bota um bigode numa imagem que tem lá, faz uma pinchação na tela. Já viram isso? Não já? Já fizeram isso no site do STF, já fizeram isso em vários lugares. O cara entra, tem uma falha em algum desses lugares e ele consegue mudar, pinchar a tela, consegue colocar um bigode num cara, botar uma foto de uma mulher pelada. Ele consegue fazer as alterações. Isso é o defacement. Então, olha o que ele falou. É possível executar um ataque de desfiguração, que consiste a alterar o conteúdo da página de um sítio, aproveitando-se da vulnerabilidade da linguagem de programação, ou até mesmo dos pacotes utilizados no desenvolvimento do aplicativo web. Questão correta. O mais importante dessa questão é lembrar que é um ataque de desfiguração da página. Ele consegue mudar a página. Já viram isso, não já? Em algum noticiário? Então, isso aí pode cair. Vamos lá. Só tem esse ataque à página? Não. Tem esse aqui também. E caiu na última prova. XSS. Esse aqui é um ataque de injeção de script. Ele também consegue fazer essa mudança da página. Não é só um ataque que existe. Existem vários. Esse aqui consegue também fazer uma mudança da página. Só que o objetivo dele não é só desfigurar. Aquele lá é só brincar. Esses hackers novinhos, aí os caras entram lá e botam uma besteirinha lá na tela. Esse aqui não. Naturalmente, esse cara aqui quer mudar a página para colocar um link. E esse link vai te levar para outro lugar. Esse aqui é uma injeção de script na página. A página tem um comportamento. E aí, quando você clica aqui, vai para outro comportamento. Isso aqui é muito comum os caras fazerem, sabe o quê? Mudar no formulário. Esses formulários de contato. Não tem nome, telefone. Aí, quando você clica para ir para um formulário desse, vai para um outro formulário para pegar dados pessoais. Naturalmente, é isso. O cara muda. O botão vai para outro lugar. Você clica, vai para outro lugar. Isso é injeção de script. É também um ataque a qual protocolo? HTTP. É uma falha do protocolo HTTP. Tá? Beleza. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A 22 fala exatamente isso. Um ataque de XSS não permite a injeção de código em formulários. Falso. Ele faz exatamente isso. Injeção de código pelo formulário. Tá? Pelo formulário. Sabe como é que eles fazem? Lá no formulário... No formulário tem lá. Preencha nome e telefone. Ele coloca o script dentro do formulário. É como se estivesse enviando uma informação para o servidor. Só que ele joga um script dentro do formulário. Aí, quando envia esse script, bate no servidor e faz uma ação dentro da página. Os caras conseguem fazer isso. Vamos lá. Aí, a pergunta é... Presta atenção. Qual ferramenta protegeria contra esse ataque? Não. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar agora, antes de a gente ir para o intervalo. O firewall é uma questão certa que vai cair na prova. Você sabe que o firewall vai estar na prova. Tá? E aí, existem várias espécies de firewall. Eu quero que você anote aí agora que nem todo firewall vai proteger contra isso aqui. O firewall que protege contra falhas do protocolo HTTP, falhas do protocolo DRS, o firewall que protege contra essas falhas ali da camada de aplicação não é qualquer firewall que faz isso. O firewall que protege contra essas falhas da camada de aplicação, ele é chamado de firewall de aplicação. Presta atenção. Firewall de aplicação, se cair na prova domingo, ele atua na camada de quê? O próprio nome já diz. Firewall da camada de aplicação trabalha em qual camada? Aplicação. Se falar que o firewall de aplicação trabalha em outras camadas, vai estar errado. Ele trabalha na camada do topo. Então, é ele que é essencial para se proteger contra esse tipo de ataque. Tem empresa que gosta de usar ele, tem empresa que gosta de usar outro firewall também, não só ele. Isso vai depender da estratégia de segurança da empresa. Então, o que eu quero que você entenda? Falou firewall, ele tem que especificar qual é o firewall. Se ele falar firewall de aplicação, protege só contra essas falhas dos protocolos de aplicação, HTTP, DNS, qualquer ataque a essa camada, esse firewall faz o bloqueio. Porém, ele não atua nas camadas de baixo. Aí, nós temos um outro firewall que pode cair na prova, que é esse aqui. Firewall, filtro de pacote. Eu só vou falar desses dois, mas eu acho que tem uma questão aí que se você precisar, eu falo dos outros. Firewall de pacote, filtro de pacote. Filtro. Já estou te dando uma questão da prova se cair. Se cair filtro de pacote, esse firewall não atua nessa camada. Esse firewall atua na camada. No máximo, ele pode interferir em algo na camada 4. No máximo. Porque na hora que eu vou configurar, só para vocês entenderem, na hora que eu vou configurar o firewall, eu tenho que dizer para o firewall assim, presta atenção, para vocês entenderem. Eu vou chegar no firewall, vou sentar no firewall lá, que é um computador. Vou configurar, vou configurar firewall, esse serviço aqui está liberado. Esse aqui não está liberado. Firewall, esse serviço aqui está liberado. Esse IP aqui está liberado. Então, esse firewall aqui, de pacote, ele só bloqueia IP. Eu posso dizer, IP que vem de origem tal, não pode passar na rede. Quando for entrar na rede, ele vai e bloqueia o cara, porque o cara tem um determinado IP. E libera outro cara, porque o cara tem um determinado IP para entrar. Então, aqui eu bloqueio pelo IP. Lá no firewall, eu falo, IP tal está proibido de entrar aqui. Tudo bem? Para proteger contra o quê? Invasão. Para proteger contra o acesso não autorizado. E também, nesse filtro, eu posso proteger pela porta. Qual porta? Aí você fala assim, eu não quero que transfiram arquivos aqui. Aí eu vou e falo, a porta 20 tem que ser bloqueada. Aí eu vou lá e bloqueio a porta 20. Ah, eu não quero que tenha acesso remoto aqui. Não quero que tenha acesso remoto aqui. Eu vou lá e coloco no firewall. Acesso remoto pela porta 23 está proibido. Então, não precisa lembrar desses números agora não, tá? Depois vocês dão a estudada se precisar. Mas o que eu quero dizer é que quando eu falo do firewall filtro de pacote, só tem essas duas opções para eu configurar lá. Só posso configurar o bloqueio pelo IP ou pela porta. Só isso. Mas não tem lá escrito assim, HTTP, POP e MAP. Não, é só pelo número da porta. Porque esse firewall não chega lá na camada de aplicação. Ele não consegue enxergar o que é HTTP. Ele trabalha aqui, ó. Vamos aqui no OSE. Ó. Ele trabalha aqui, ó. Quando a camada de aplicação manda a informação para cá, que o transporte vai definir e olhar a porta, ele trabalha aqui, ó. Ele trabalha nessas duas camadas aqui. No máximo nessa camada, ele trabalha aqui. Então, ele não consegue trabalhar aqui. Ele não consegue ver o que é HTTP, o que é POP, o que é IMAP. Então, aquelas ameaças que eu coloquei ali, XSS, defacement, farming. Qual é o farming? Alteração do DNS. Só o firewall de aplicação consegue bloquear. Entendeu isso? Sim ou não? Ele é um proxy. Ele é chamado de proxy. Ó. Na prova pode cair com o nome gateway também. O nome aqui, ó. Só que é um nome muito específico. É porque gateway é a saída da rede. Então, o gateway pode ser um firewall, pode ser um proxy, pode ser um roteador, tem roteador que é chamado de proxy. Tem roteador que é chamado de gateway. Então, pode ter uma variação, porque a informática é muito grande, né? Mas essa definição aqui, vocês têm que ir para a prova sabendo. Esses dois aqui, ó. A diferença dos dois, a atuação dos dois. Porque ele vai colocar lá. Ocorreu uma invasão no sistema da Polícia Federal que alterou a aparência da página, injetou um script, ele pode até citar as ameaças. Aí, na assertiva, vai estar lá. A Polícia Federal, através do seu departamento de TI, poderia ter evitado tal, tal, por um firewall de filtro de pacote. Ia estar errado, porque o firewall certo seria a aplicação. Tá vendo? Cada firewall. Na sua casa, você tem um firewall chamado de firewall pessoal. Todo mundo aqui deve ter um Windows instalado na máquina. O Windows na máquina tem um firewall pessoal. Esse firewall aí só protege contra ameaças ao seu computador. Ou seja, se invadir uma rede, e o seu computador faz parte da rede da tua casa. O seu firewall só protege o seu computador, não protege a rede inteira, só o seu computador. Então, tem que tomar cuidado com essas definições na hora da prova. Vamos fazer uma pausa rapidinho, e aí a gente volta.